Bom dia, malta, sejam bem-vindas para o vlog do dia 24. Então, hoje começo o dia aqui na cozinha a fazer o pequeno almoço. Como é querido? Já está a comer o dela. E eu agora vou fazer o meu. Estou aqui a fazer papas de aveia. Não sei é se vou ter aveia suficiente. Mas, bora ver. Também, se não fizer a quantidade que eu costumo comer, comemos um bocadinho. Não vou esquecer. Acordei com uma vontade de comer papas de aveia. Vocês também acordam com essa vontade de, assim, de comer... Para inglês. Acordar com vontade de comer não, sabe? Eu acordei com vontade de papas de aveia, vá. Ao menos é solável, não é? Vai que acordava com vontade de comer um bolo. Por acaso, foi só papas de aveia. Contem-me aqui em baixo, nos comentários, se vocês também não acordam com essas vontades. Assim de comer alguma coisa. Eu acordo muitas vezes com as vontades. Sou sincera. Admito. Vou então fazer as minhas papas de aveia. Quem quiser saber como é que eu faço as minhas papas de aveia, tem a receita no canal. Vou deixar o carne a passar. E é isso. E eu já vos mostro como é que está. E papas de aveia prontas. A aveia deu ao menos um bocadinho do que é o que eu costumo comer. Mas, pronto, não há a dizer nada. Pus mais um bocadinho de banana. E vou acompanhar com um iogurte. Porque fico sempre com muito a ser depois das papas de aveia. E então, como eu não gosto de beber água, a seguir ao pequeno almoço, eu bebo sempre antes. E não, não é com limão. Não entro nessas modas. Bebo um iogurte, ou leite, ou do género. Pois, peço de um iogurte. Vai ser este meu pequeno almoço. E ainda para arrumar. É um facto. Mas, o vídeo que vai sair logo já está pronto. Portanto, quero nem saber do quarto. Porque o vídeo já está pronto. Gente, é a minha prioridade. Quando tenho que lançar vídeo, é a minha prioridade. Porque assim, os vlogs eu só posso editar logo ao final do dia. E ao final do dia o que eu quero mais é, tipo, estar com a André, estar com a Margarida. E nem estar preocupada em estar em editar e tudo mais. Então, a primeira coisa que eu faço logo de manhã é começar logo a editar o vlog. E está pronto! Agora vou-me virar ali ao quarto. É esta fronha. Já estou vestida, não é? Falta-me só tratar desta fronha. E a minha mãe está quase a terminar o almoço. Portanto, vou só acabar de pôr aqui o vídeo no Youtube. Já está editado, já está a carregar no Youtube. Só me falta fazer a thumbnail. E pronto. E estou safa para o resto do dia. Posso fazer o que for preciso agora, porque já estou livre disto. Já está o vídeo prontinho. É o que me importa. Já está. Eu não quero falhar e não vou falhar. Faltam pouquíssimos dias para o final deste quase veja. E eu não vou falhar. Os vídeos têm que sair todos os dias às 8 da noite. E vão continuar a seguir. Estou super orgulhosa de mim. Estou super no foco. Estou muito contente. É a primeira vez que isto está a acontecer. Mas não vou deitar já os foguetes. Porque ainda faltam muitos dias e ainda alguma coisa pode correr mal. Mas estou muito orgulhosa de mim. Muito mesmo. Malta, quem mais aí não dispensa? O cafezinho a seguir ao almoço. Um cafezinho a seguir ao almoço. Queres café? Não é que eu não dispense. Mas sabe-me bem. Sabe-me bastante bem o café a seguir ao almoço. Portanto, é isso que eu vou fazer agora ao tomar um cafezinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. innoradoruando. Tengo que até ao palco. T阿 Bras vai ter feito esta vez. shipped off todas elas. Em relação a ter vocês como se acompanhar em Z it's version. Outro Shift Da Beauty Big Bang E gente, eu estou chocada Todo o look Feito com a paleta Tudo, tudo da Beauty Big Bang Primeiras impressões, a paleta de olhos E a paleta de rosto Ai, a luz está horrível É só, tipo Os meus produtos favoritos A qualidade é incrível, a sério Fazer o contorno, e gente, vocês deviam ter visto Eu fiquei com uma marca Castanha aqui, assim De tão pigmentado que aquilo é Estava-vos a dizer Que a qualidade é incrível Já os pincéis Os pincéis foi o que mais deixou a desejar Porque eles largaram Bastante pelo E os pincéis, principalmente os de olhos Notei que não fazem Assim grande coisa, sabem Com os tais de fumar Não agarram muito bem o produto Pronto, os de Os de rosto, eu disse os de olhos Há bocado, não lembro Mas estava-me a falar Estava-me a referir aos de olhos Os de rosto, são espetaculares Gostei bastante Fiquei muito Muito surpreendida Largaram algum pelo Largaram Mas gostei Utilizei o Aquele maiorzinho De pó Utilizei o de iluminador Utilizei o de blush Utilizei o de blush Para fazer o contorno e o blush E gostei Até nem Pensei que ia ser pequeninho Mas não Tenho o tamanho ideal E depois Por último É que utilizei o de pó Para esfumar tudo Porque eu tipo Estava muito marcada A primeira versão é muito É muito forte Estava toda muito marcada Então utilizei para esfumar tudo Misturado Simples Que assim nesta zona E mesmo assim Eu acho Não sei se vocês na câmera Vão conseguir perceber Principalmente com esta câmera Ou então com o iPhone Que não vos mostrei há bocado Com a Canon Vocês vão conseguir perceber isso Quando eu fizer o vídeo De primeiras impressões Ou de review Mas eu fiquei muito marcada Aquilo Parece que fiquei com uma chinalada Na cara Fiquei mesmo muito marcada E a pigmentação É incrível Incrível E o preço daquilo É absurdo Para a qualidade Que aquilo tem Para já Minha primeira impressão É essa Agora vou lanchar Mas vou fazer um lacamolo Estou com vontade Se calhar mostro-vos aqui Não sei Ou faço um vídeo à parte Se calhar faço um vídeo à parte Não sei Mas pronto Eu já vos mostro O meu lanchinho Mal que eu fiquei de vos mostrar O meu lanche Mas acabei por não lanchar O guacamole Porque não tinha tomates E então Acabei por lanchar outra coisa Por isso é que eu nem vos mostrei Comi o meu pãozinho e leite E agora estou cá em baixo À espera do André É que Alice me desce-me Porque nós temos que ir a nós Resolver lá uma situação De tal a mogul do meu irmão E Alice desce-me Mas eu não vejo ninguém Eu não me vejo por aqui Não deve estar a chegar E então vou lá E já que a nós fica dentro do pingo doce Aproveitar para trazer Mozzarella e tomate Para comer uma salada caprese Que está-me a apetecer tanto Meu Deus do céu E guacamole Aí apetece-me muita coisa Eu quando estou naquela semana Do mês Aí apetece-me sempre muita coisa Vocês também são assim? Eu fico tipo com bué desejos Com bué vontade Sabem? Digam-me se vocês também são assim Eu sou muito assim Eu apetece-me sempre muitas coisas Está ali o André? E então aproveitar para fazer isso Passar para o outro lado E bom E é isso Ele está ali Vou levar o André-nos E vamos lá Digo-vos mais alguma coisa Não sei Vamos ver no que é que dá Espero conseguir resolver o problema É uma chatice isto Viemos a vê-lo quando À Féria de Gastronomia Que acaba já este domingo Portanto Aproveitem Se nunca vieram Eu confesso Que a Féria de Gastronomia Não é uma Féria que eu visito sempre A D'Artanato Eu visito sempre A de Gastronomia Acaba por me falhar E desta vez lembrei-me A minha cunhada Disse-me que ela terminava No domingo Portanto Aproveitámos para vir Eu e os meus pais Que ainda não tínhamos vindo Nenhum de nós E aproveitámos para vir E esta palpa Estava de boeira Assim que está Já E é uma Féria que eu gosto De visitar De experimentar coisas novas Doutras cidades Que nem sempre podemos E eu vim atrás De Jesuita de Santo Tisto Porque lá é que são os verdadeiros E eu quero comer Um Jesuita de Santo Tisto Porque eu nunca comi Um Jesuita de Santo Tisto Já comeste tu Eu não Naquele domingo de ano Na feira da de Sanato Eu não comi Eu comi Com mais molinhas Eu comi o pão do alabar Então fiquei a cismar Na Jesuita E agora vou comer A Jesuita Não é Que pessoa quer E bom E é isso Não te mostro E depois Tento vos mostrar Por lá Como é que é Eu acho que o ano passado Nem vim Nem me lembro Como é que isto é Se a qualidade mudar Lamento imenso Mas Aqui não tem problema Mas pronto Estava-vos a dizer Que vou tentar gravar Por aqui Porque pedacinhos Do que conseguir Para vos mostrar Mas sabem que é sempre complicado Por causa das pessoas E tudo mais Que há pessoas que implicam Ao ver a câmera E ao ver a questão A aparecer Portanto Vou fazer os possíveis Chegamos agora a casa Vou tirar a maquilhagem Para ir dormir Chegamos agora a casa Vou tirar a maquilhagem Para Para ir dormir E Como é que a maquilhagem se portou Eu estou com a maquilhagem Há Há coisa de uma Sei lá Devia ser para aí Quatro horas Cinco horas Quando eu a coloquei Neste momento Já passa das dez Devem ser quase onze horas Portanto Cinco horas Com a maquilhagem E O pó Não selou muito bem a maquilhagem Porque ela aqui Completamente Desapareceu Portanto Com outros pós Isso não acontece E eu estou a utilizar Um corretor Que já que estou a utilizar E com outros pós Isso não acontece A maquilhagem aqui desapareceu E aqui também A maquilhagem dos olhos Comportou-se super bem Está intacto Está super direitinha Contorno e blush Também consigo ver Ainda aqui Bem marcadinho Vocês aí provavelmente Não vão conseguir ver direito Porque A GoPro não é de facto A melhor máquina Para gravar este tipo De De coisas Não é Para os vlogs dá Mas Não é à toa Que eu não faço maquilhagens Aí whatever com ela Não é Mas também depois No vídeo de review Vocês vão conseguir perceber Tudo isto que eu vesti Estou a falar Mas assim De primeiras opiniões Já conseguem ter uma Uma noção Do que é que eu acho Da maquilhagem Assim Sabem bem rápido O que é que O que é que eu acho Ainda ontem Vos mostrei os produtos E hoje já vos estou a dar A minha primeira impressão Sobre eles Portanto assim Acho que é fixe Eu pelo menos Se tivesse aí Do vosso lado Eu ia gostar de ver Portanto Por isso é que eu estou a dizer Aqui Assim Um spoilerzinho Do que é que eu estou a achar Da maquilhagem Claro que eu vou continuar A testar Desta vez Eu utilizei tudo Sem primer Sem nada Para potencializar A duração Agora vou utilizar Uma vez Com primer Vou experimentar Vou ver Da melhor forma Que é para depois Ter uma opinião Bem formada De conseguir-vos dizer Realmente A minha opinião Sobre estes produtos Mas no geral Assim Assim Bem Bem no geral E Do que eu já experimentei Adorei a paleta De sombras E adorei a paleta De contorno Bolacha e iluminação Adorei Muito Portanto é isso Vou continuar aqui A tirar a minha maquilhagem Vou tomar Um Um lenho rápido E nós vemos-nos No próximo vlog Que tipo Para mim Ainda é uma noite inteira Mas para vocês É tipo um segundinho Até já Boa tarde malta Sejam bem vingas Para mais um vlog E já poderia ter começado O vlog Mais cheio Mas só consegui começar De agora Deu uma preguiça Sou sincerada Deu uma preguiça Mas Vou começar É o que importa Só neste momento Quase duas e meia Estamos A entrar no Aldi Não é No que fosse sábado Se não viéssemos Às compras E é isso Acompanhem Mais um dia Acompanhem Mais um dia Igual E vou achar Aqui Estão Tudinho Malta Não vos digo nada Há imensas horas Mas devem ser agora Umas 5 e tal 6 Não Já são quase 7 Pois Por que é que eu me estava A dar a fome Já vi E eu e o André Todos ali entretidos A ver um filme E agora Demos a fome Normal São quase 7 horas Já era o jantar Nem devia estar a fazer isto Mas Dá-nos Se fique este Nosso jantar Agora Estava ali A fazer guacamole O André Depois aqui A fazer Um camamber Derretido Eu acho que ele já está Mas cada vez um bocadinho Umas tostas Um salpicão Se calhar Vai ser esse o nosso lanche Que vai ser já A barra jantar E o guacamole O meu rico guacamole Claro Tipo Tinha que ter o meu guacamole Sem dúvida Pronto Eu achava que tinha sido um lanche Mas afinal Já é mais tarde Do que eu achava Portanto Vai ser um lanche a jantarado Depois mais logo Vou tomar café Com a minha punhada Pronto Também com isto Nós ficamos bem Também a minha mãe Se calhar Era capaz de fazer alguma coisa Para o meu pai Eu assim Se vi que tal Jantamos Mas eu acho Que ficamos bem com isto E pronto E é isso Estão atualizadas Era isto que eu queria vir dizer Porque Não falava com vocês Há imensas horas E então Depois vocês matam Vou só arrumar aqui as coisas Eu acho que isto já está Vamos ver a parte Olha Tem muito sabor Mas espera Vai cheirar também Eu adoro isto E pronto E é isto Estava atualizando O queijo Guacamole O pão Isto é pão da abó Não é? Não É o chamado pão da abó É pão do teu Com o caso E o sal de tanto E pronto E vai ser este o nosso jantares Digam-me mais quem faz assim Este tipo de jantares Vocês também fazem? Tá bom? Vou lanchar Vá Malta Anda Anda E onde é que eu estou outra vez? Na feira de gastronomia Não é para aqui Que tu gostas de aparecer? É Na feira de gastronomia Porque no outro dia Vim para comer o jesuíta Hoje venho para comer o pastel de Antuguel Meus para comer alguma coisa? O pastel de Chaves O pastel de Chaves? Já comi um ratinho de escoate Escoaste? Sim Com tudo janto Pronto Pronto É o que? É um chocolate? É basicamente é um chocolate E por um ratinho Próximamente E é bom É Para ela comer todos os anos É porque é bom Ah e às vezes sempre Fica muito fofinhos também Ah ok E eu venho para comer O pastel de Antuguel Vera Sim O que é que vens para comer? E é o pastel de Chaves O pastel de Chaves? Ah, eu também Estava a dizer O pastel de Chaves é muito bom Eu nunca comi o pastel de Chaves Eu já comi o colhadinho de pão Também é muito bom Ah, já Mas isso eu vou lá à casa deles Vai à casa deles Mas o pastel de Chaves é muito bom É Muito bom Se calhar ainda levo um Vou comer amanhã Ou então venho para amanhã Não sei E nós por causa Não estou comigo Está muito perigente Vocês não podem ouvir Tanto eu vou embora Está bolado É bom? Hum Olha 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 Música Aproveitar para terminar o vlog para vocês aqui mesmo na garagem porque já é quase meia noite e não sei se os meus pais estão a dormir, portanto encontraste filha. Vou terminar aqui mesmo para vocês porque a luz até é boa e tal, não é melhor que todas mas é melhor que terminar dentro do carro. E Malte, ainda vos queria mostrar? Ah, queria-vos mostrar duas coisas. O André jogou lá numa maquininha que era de um... eu gravei. O André jogou lá numa maquininha de um lugar. Olha, não é uma maquina. Pronto, vocês viram ele a gravar e ainda conseguiu ganhar dois chocolates gostosos. Gostosos tipo, tem aspectos de ser gostosos, igual filha. Olha, Mãe. E assim, porque eu vi lá uns mais pequenininhos. Sim senhor, haja sorte. Toma. Olha, Mãe. Já está? E portanto é isso. Vemo-nos então no próximo vlog, que é já depois de amanhã. Não se esqueçam de amanhã que temos vídeo normal. Um vídeo que vocês vão gostar muito de ver. Pelo menos pedirão bastante. Normal. E... tá bem? Obrigada. E isso? Ai, como é que eu vos dou beijo agora? André é segura? Não consigo despedir. Tchau, tchau. Tchau, tchau.